Olá alunos, tudo bem? Sejam bem-vindos ao vídeo de apresentação da unidade 2 da disciplina de Sistema de Informação. Nesta unidade, aprenderemos sobre Infraestrutura da Tecnologia da Informação. Identificaremos Hardware e Software. Estudaremos a administração dos recursos de Hardware e Software. Vamos entender a gestão da informação. Definiremos gestão de bancos de dados. Iremos compreender telecomunicações, internet e tecnologia sem film. Entenderemos as redes de comunicação. Escreveremos segurança em sistemas de informação. Mostraremos como estabelecer uma estrutura para segurança e controle. Nós ficamos por aqui. Um grande abraço e até mais!